Fala meu povo, estamos de volta com o programa Namira e olha só, tem notícia importante agora. A delegacia de roubos e furtos de veículos prendeu um empresário responsável por gerenciar um esquema de clonagem de veículos em Manaus e Boa Vista. Segundo a polícia, o empresário se beneficiava de um esquema de compra de veículos sinistrados para clonar veículos roubados em outros estados. Foram cumpridos mandados de busca em Manaus e Boa Vista. E a operação contou com o apoio de agentes do Núcleo de Operações Policiais da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, em Boa Vista, em Roraima. A apresentação deste empresário, como as outras envolvidas, vai acontecer às 11 horas da manhã na sede da DERFV. Mais informações ao vivo com a Samara Maciel, que vai estar acompanhando essa apresentação no programa Agora, Programa da Comunidade. E tudo, resumo de tudo isso, tá certo? Você confere às 6h20 da noite no Jornal Em Tempo. Vem pra cá comigo, porque eu vou pra Maués, onde a Força Tática da Polícia Militar prendeu um casal que vendia drogas no bairro Santa Luzia. No momento da abordagem policial, o casal tentou escapar em uma moto, possivelmente roubada. Quem conta essa história é o Rony Belchior, na tela do Namira. Olá, Luiz. Olá a todos que acompanham o Namira desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência também aqui na cidade de Parintins. Só que a informação que eu trago, Luiz, vem lá do município de Maués, né? A terra do Guaraná. É o seguinte, lá a Polícia Militar, através da Força Tática, prendeu um casal. O Charles Ramoro Laranjeiras dos Santos, de 26 anos, e também a Érica Araújo Dutra, de 20 anos. Eles foram presos, acusados de estarem comercializando drogas lá no bairro Santa Luzia. O bairro Santa Luzia fica na periferia de Maués, um bairro bastante populoso, tá? E então eles foram presos pela polícia lá nessa área da cidade. A situação foi a seguinte, a polícia fazia uma ronda, né? A Força Tática vinha fazendo a ronda lá nesse bairro, quando o casal suspeito avistou, tentou, estavam em uma moto, né? A moto que você pode visualizar aí na, na, aqui na nossa participação. E lá eles tentaram empreender fuga. A polícia perseguiu e rapidamente os capturou. Fazendo aquela revista pessoal, encontraram, é, aí então uma determinada, uma pequena, então, quantidade de drogas. É, foram indagados se havia mais, então o casal disse que na residência deles havia sim. A polícia foi até o local e lá encontrou 39, tá? 39 trouxinhas de produto entorpecente, possivelmente oxi. E juntamente com esse material também havia uma balança de precisão, um telefone celular e aí a moto, né? Esse veículo aí que nós estamos apresentando aqui nessa participação. Então, é, os dois foram autuados e levados até o 48º Distrito de Polícia da cidade de Maués e estão já à disposição da Justiça. Luiz, volto com você aí no estúdio. Muito pior, mais informações do interior do estado aí com ele, região ali de Parintins, tá certo? Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É um absurdo uma pessoa já entrar pra esse tipo de prática, que é o tráfico de drogas. Pior ainda, quando o camarada seduz a própria companheira pra entrar neste comércio ilícito. Pelo amor de Deus, gente, não dá mais, não dá mais. Tá certo agora, olha só. Vou fechar, cadê? Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Meu diretor, coloca aí na tela a nossa enquete. Fechamos aí com mil votos na nossa enquete. Qual era a pergunta? Sobe aqui, meu diretor, que na verdade desce mais aqui a pergunta. Coloca aí, deixa eu mostrar pro povo que tá em casa. Você aprova essa moda de gratuidade para presos no ônibus se fosse em Manaus? Você aprovaria? Luiz, mas como assim? É, deixa eu contar pra você. Quarta-feira passada foi aprovada uma lei pelo Tribunal de Justiça do Ceará em que oferece gratuidade, gratuidade no ônibus para presos do regime aberto, semi-aberto e incondicional. Meu povo, aí eu trouxe pra cá e lancei no Facebook essa enquete. 97% das pessoas disseram que desaprovam, desaprovam esse tipo de lei aqui em Manaus. Participaram da nossa enquete mil pessoas. Foram alcançadas 5.360 pessoas. E olha só de comentário, sobe aí, meu diretor. Olha só de comentário aí a quantidade de pessoas que pegou, comentou e falou o que queria dizer aqui no programa Na Mira. Tá certo? Olha só, a gente vai lançando outras enquetes durante o programa Na Mira. Faça o seguinte, compartilhe, participe. Tá certo? É muito importante a sua opinião que está do outro lado. Tá bom? Olha só, fique tranquilo. Não faça nada de errado. E ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na nuca.